8. 12. 10. 15. 15. 15. 16. 21. 23. 28. 28. 30. 29. o cara é zero saldo roger cadê? volta lá pro fone aqui ó cadê? vai pra frente pra frente pode voar pra ele saia no partido ai vai pra frente vai pra frente os olhos tem que ficar gráficos de bom vai pra frente 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 passa essa vai pra frente 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 vai pra frente